E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e hoje vamos destacar como resolver a situação da gota. Sim, o tratamento e os remédios e doses que são utilizadas, vamos entender tudo aqui nesse vídeo. Mas antes, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade que é simples e fácil, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se embaixo do vídeo, clico ali, você já faz parte aqui, é de graça e você sempre vai receber novos conteúdos. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa, gota. Primeiro, neste vídeo vamos dividir o que é a gota para depois entendermos como resolvê-la. Primeiro, o que é a gota? A gota é um processo inflamatório pessoal, mas aqui eu vou desmiuçar para você entender. A gota é um processo inflamatório que acontece devido à elevação do ácido úrico. E esse ácido úrico elevado no seu corpo vai fazer com que cristais de urato monossódico vão parar lá nas suas articulações. Então vou repetir aqui. A gota é uma inflamação que acontece pela elevação de ácido úrico no seu corpo. E esse ácido úrico faz com que cristais se depositem lá nas articulações e gere dor, gere calor, vermelhidão, tudo que a gente conhece por inflamação. Agora, você deve estar se perguntando, tá, gota é quando tem um processo inflamatório porque tem ácido úrico elevado. Mas de onde vem esse ácido úrico? É simples. E aí que vem o pulo do gato. O ácido úrico, ele é derivado, pessoal, da metabolização de proteínas no nosso corpo e de purinas. Aí você falou, calma aí, proteína e purina vai gerar o final ácido úrico? Exatamente. Então, da onde vem as purinas, principalmente? Porque proteína a gente vê em carne, né, em vários alimentos. Mas a purina, de onde vem? A purina, ela vem de carne vermelha, de bebida alcoólica, hehehe, olha aí, bebida alcoólica, tem até no chocolate e alguns chás. Mas, falando a verdade pra você, nunca vi paciente chegar na emergência porque tomou chá e comeu chocolate. Geralmente, ó, carne vermelha e aquela cervejinha, bebida alcoólica. Então, veja só, se ácido úrico é derivado da metabolização de purinas, e as purinas estão presentes aonde? Carne vermelha e bebida alcoólica. Então, quando aquele paciente que tem gota, ele enche a cara de cerveja, ou bebe demais, ou come muita carne vermelha, ao final, eu aumento aquele ácido úrico no organismo, que vai depositar cristais lá nas articulações, e gera o que a gente conhece da crise de gota, onde a articulação fica inchada, com calor, vermelhidão e muita dor. Então, eu acho que você conseguiu entender aqui, né? A gota é a inflamação, porque tem ácido úrico demais. E esse ácido úrico gera cristais na articulação. Devido a você se alimentar com muita carne vermelha, muita cerveja, que gera ali, ao final, o ácido úrico elevado. Então, eu já desmiucei pra você o que é a gota. Vamos entender como resolver? Mas antes de entender como resolver, o que tomar, eu quero destacar pra você, que, geralmente, quando o paciente vai lá na emergência, ele, no dia anterior, tava fazendo o quê? Assistindo um jogo do Flamengo, tava assistindo um jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Vasco, do Cruzeiro, sei lá qual é o time. Tava assistindo um jogo. E por que que eu tô falando de jogo? Porque, geralmente, o pessoal faz o quê? Um churrasquinho, toma uma cervejinha. E aí, o paciente já sofre com gota. E aí, vai o quê? Encher a cara. O que que eu falei? Ácido úrico é derivado de purinas. E as purinas estão aonde? Carne vermelha, principalmente, e bebida alcoólica. No outro dia, após o jogo, a bebê lança, a comelança, tá lá no pronto-socorro, pedindo socorro. É exatamente isso. O que que acontece? Vamos entrar pra ajudar esse paciente. Tem que resolver. Não pode ficar sofrendo. Então, quais são os primeiros passos pra ajudar? Primeiro, resolver a dor. Ninguém merece ficar com dor. Segundo passo, inflamação. E terceiro, restabelecer aquela articulação. Pra que ela seja útil àquele paciente, novamente. Tá cometido, tá com dor, tá inflamado. Então, primeiro, vamos resolver a dor? Resolver a dor. O que que a gente faz? Vamos entrar com os medicamentos. Antiinflamatórios. Quais deles? Indometacina, nimesulida, ibuprofeno. E aí, já voltei a dar alguns exemplos. Claro, eu não posso que cravar, você vai tomar tanto por dia. Não. Porque cada paciente tem uma situação. Mas, por exemplo, a indometacina, você pode utilizar de 50 a 200 miligramos diário. Na nimesulida, se pode utilizar de 50 a 200 miligramos diário também. Por exemplo, na nimesulida, que é um antiinflamatório, você pode utilizar 100 miligramos de 12 em 12 horas. 200 miligramos no dia. Pode ser uma opção. Então, para ajudar na dor e inflamação, antiinflamatório, idometacina, nimesulida, ibuprofeno, dentre muitos antiinflamatórios que nós temos na farmacologia. Então, primeira coisa para ajudar é o antiinflamatório. Já dá a cajadada aí de ajudar na dor e na inflamação. Porém, quando nós falamos de um quadro como o da crise de gota, temos que destacar outro medicamento, chamado colchicina. E aqui, eu vou te falar que ele vai ajudar no processo inflamatório e na gota. Mas, dá para complicar. Só que eu vou explicar bem simplório para você. Essa colchicina, pessoal, ela vai ajudar realmente no processo, evitando a inflamação, num processo de gota. Por quê? Bom, eu te falei que o ácido úrico, ele gera cristais na articulação. Então, esses cristais são reconhecidos pelo nosso corpo como estranhos. Eles não devem estar na articulação. Por isso que tem inflamação. Porque células de defesa vão para aquele local e geram inflamação. E quais células de defesa que vão lá gerar inflamação? Os neutrófilos, que são até células fagocíticas. Mas eu não vou entrar no mérito. O que eu quero que você saiba? Tem cristal na articulação e esses neutrófilos vão lá para gerar inflamação. Então, esse processo de migrar para aquele local, a gente chama de diapedese. É como se fosse pezinhos que levam aquele neutrófilo lá para a sua articulação. Para comer os cristais. E aí gera inflamação. E a gente não quer inflamação. Então, o que a gente vai fazer? A gente usa coxicina. O que essa coxicina faz? Ela basicamente impede que os neutrófilos vão até o local da articulação comer os cristais. Claro, eu estou falando assim bem grosseiro, tá pessoal? Mas muito grosseiro mesmo para você entender. Porque dá para desmiuçar, dá para aprofundar muito. Mas eu quero que você entenda. Qualquer um que entrar aqui tem que saber. Coxicina impede que o neutrófilo, que é uma célula de defesa pró-inflamatória, vá lá na articulação e gerar inflamação. Então, o neutrófilo não chega até o local da articulação. Então, não tem inflamação. É assim que a nossa coxicina vai fazer. E ele impede essa migração porque ele impede a diapedese. Porque ele influencia sobre as tubulinas. Quem é da área da saúde entendeu. Mas, falei isso aí mais para acrescentar no conhecimento. Mas, coxicina, ela ajuda a evitar a inflamação na gota, porque o neutrófilo não consegue chegar lá na articulação. E assim não tem inflamação. Essa é a ação da coxicina. Quanto você usa? Isso vai variar de acordo com a sua situação. Mas, se utiliza geralmente 0,6 miligramos de 12 em 12 horas. É isso. Mas, claro, isso vai variar de acordo com a sua situação. Por fim, temos mais um medicamento, que é o alopurinol. Porém, o alopurinol só é utilizado quando não está em crise. Ou seja, aquela crise da gota, você não usa alopurinol. Você usa alopurinol para evitar que exista a crise. Mas, o que esse alopurinol vai fazer? Simples e fácil. Ele evita a formação de ácido úrico. Olha aí na tela. Eu falei para você que o ácido úrico é formado a partir de purinas, que vem lá da carne vermelha, da sua cervejinha. Foi o que eu destaquei. Então, olha aí. Purina, ao final, forma ácido úrico. O que o alopurinol faz? Ele impede essa formação do ácido úrico. Como que ele faz isso? Inibe uma enzima, que é a xantinoxidase. Inibiu a xantinoxidase. Evita que purina forme o que a gente conhece aí, ó. Pelo ácido úrico que vai gerar cristais. Então, o alopurinol é excelente para quem tem problemas da gota, que tem essa elevação do ácido úrico. E agora que a gente viu a parte farmacológica, vamos para a parte mais simplória? Primeiro ponto, paciente que sofre com gota, ácido úrico elevado, ele deve tomar mais água. Mais água vai ajudar a eliminar o ácido úrico e até toxinas. Outro ponto é o vinagre de maçã. É outro elemento, devido ao ácido málico, que pode ajudar a eliminar, a quebrar os efeitos do próprio ácido úrico no corpo. Também, alimentos cítricos, como a laranja, o limão, são importantes para ajudar esse paciente a não ter essas crises, essas crises da gota. Outro ponto também é o paciente evitar carne vermelha. Se a gente sabe que a purina gera ali aquela elevação de ácido úrico e ela está presente em carne vermelha, em bebidas alcoólicas, se deve evitar ao máximo as carnes vermelhas e as bebidas alcoólicas, já que elas são as responsáveis por, ao final, elevar esse ácido úrico e gerar as crises presentes aí nesses indivíduos. Por fim, também destaco a presença e o uso da cúrcuma. É, aquele elementozinho que você pode utilizar como tempero, utilize para ajudar porque ele é um importante anti-inflamatório natural que você pode utilizar. Então, a cúrcuma também é uma opção. Então, dentre desses processos naturais, podemos destacar isso. Por fim, espero ter te ajudado. Deixe aí nos comentários as suas dúvidas, sugestões de vídeos e, claro, sua experiência referente a qualquer um desses medicamentos vai ser muito bem-vindo e vai ajudar outras pessoas aí nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo. Valeu!